Música Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade ou não, lindo Indenso e desespero é que me vejo Já cheguei a outro ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você vê que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por ontem Nunca mais perdê-la Amora Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que eu me vejo Já cheguei a tal ponto Te vi trocar diversas vezes por você Só pra ver se eu te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Vou fazer por ontem Nunca mais perdê-la Ah Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Agora Que faço eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Eu vou tentando te encontrar Eu vou te ver Você não me ensinou a te querer e te querendo